1997, nasce uma bolsa ícone, sua criadora Silvia Venturini Fendi, uma das cinco irmãs Fendi, da casa Fendi italiana. O que a gente vai falar hoje? Hum, continue assistindo, já vai dando seu like, que eu sei que você já está curioso. Dá uma badalada no sininho, se inscreva, já compartilha, porque hoje a gente vai descomplicar a moda. Bora descomplicar? 1997, Silvia Venturini Fendi lança a bolsa Fendi Baguette. Um momento na moda, para tudo. Até agora, as bolsas ícones conhecidas eram a Kelly e a Birkin Dermes. Mas os momentos são de minimalismo. Silvia pensa, precisamos fazer alguma coisa. A pressão da construção da coleção outono e inverno está chegando. E aí, o que ela precisa fazer? Precisamos de uma bolsa minimal. Minimal, 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 minimal. Ela cria o quê? O que é minimal? Ela pensava. Ah, eu quero alguma coisa como pão. É verdade. Ela pensou como pão. Que todo mundo quer. Que é fácil de carregar. Que é fácil de pegar. Como uma baguette. Que as francesas carregam embaixo do braço. É isso. Simples. Prática. Põe embaixo do braço. E sai. E assim nasceu a Fendi Baguette. Alô? Alô? Não, não, não. Não estou pagando jabá para a Fendi. A Fendi não me pagou. Ah, não. São todas minhas? Não, são todas da Pretty New. Ah, é. É uma loja online fabulosa. Que tem objetos, tem peças usadas. E também nunca usadas. Tem peças vintage. E tem peças novas. A Pretty New vende online. É isso. Você mora onde? No Rio Grande do Norte. Chega, chega. No Sul também. Tá bom. Os meninos vão colocar aqui embaixo. E aí você pode acessar. Todas elas estão lá à venda. Um beijo. Tchau. Ai, não é merchan. Ninguém me pagou. É porque eu não tenho. E a Pretty New me emprestou. Legal, né? Muito obrigada. Mas vamos continuar? A Silvia tinha sua equipe de criação. E ela falou exatamente isso. Que ela queria alguma coisa como baguete. Que essa foi a inspiração pra ela. Que como boa italiana, ela diz que é como pão. Você começa a comer e aí você não para. Eu queria uma bolsa sim. Que você começa a querer e aí você não para. Porque você quer outra, você quer outra, outra mais. A curiosidade, gente, que eu descobri nessa pesquisa é a seguinte. Naquela época, 1997, quem participava da equipe de criação da Silvia? Olha que sensacional. Às vezes a gente pensa assim. Ah, mas surgiu de onde essa criatura? Caiu de paraquedas na Valentino? Não. Ah, mas e essa? Primeira designer da Dior veio de onde essa mulher? Gente, eles trabalharam na Fendi em 1997. Olha só. É chão, né? Rodou. Realmente a moda. Você pode construir uma carreira na moda. Não é assim, acordei estrela. Você pode construir. Beleza? Agora, a ideia da Silvia Fendi foi talmente um sucesso que as peças sumiam da prateleira. E ela começou a pensar, o que que eu faço? Todo mundo a telefonar. Olha só. Dona Silvia. As bolsas, chega a hora do almoço, já acabou. De tarde o povo vem, não tem mais bolsa. O que que a gente faz? E evidentemente, todo um trabalho para construir a bolsa. Aí, Silvia teve a grande ideia. Faz uma lista. Faz uma lista de quem quer. Anota o nome, pega o telefone, pronto. Nasceu a waiting list. Lista de espera. A coisa era tão grande, que tinha gente telefonando para ela e falava assim, Silvia, aqui é fulana, amiga de Beltrano, tem como você me colocar no topo da waiting list? Vocês acreditam? Ela falou que não parava o telefone de pedir assim, tipo, ai eu estou na lista, quero ir para o topo da lista para receber a minha logo. Muito sabiamente, além da waiting list, que nasce com essa sacada fenomenal da Silvia Fendi, o que que ela faz com a bolsa baguette? No medo, vamos supor, ela tinha encomendado x metros desse tecido. Aí a pessoa acha que vai receber desse tecido, o tecido acaba. O que que ela resolve fazer? Não, vamos fazer diferente. Não é que todo mundo vai sair igual. Vamos fazer série limitada. E a gente numera. Foi para a casa da mãe dela, pensar, pensar, viu uns espelhinhos que estavam lá na casa da mãe dela. São esses espelhinhos. A imagem da Fendi Baguette com espelhinhos que a Silvia encontrou lá nas coisas da mãe dela, que foi a Ana Fendi, que também foi diretora da marca durante um tempo. Ela achou esses espelhinhos e foi a primeira. Essa pode ser feita até hoje por encomenda. Não são mais os espelhinhos da casa da mãe da Silvia, né? É evidente. Mas nasceu aí também, que é importante dizer, a edição limitada. Então, a Fendi Baguette, além de ser minimal, prática, ela nasce, vem com ela essa ideia de waiting list, que não existia, e vem com ela a série limitada. Sensacional. O sucesso foi tanto, que uma das grandes amantes desse modelo foi ninguém mais, ninguém menos que Sarah Jessica Parker. E aí a gente já sabe, apareceu no Sex and the City. Explodiu. Sucesso total, desejo, objeto de desejo, entra para as listas de tem que ter, e é até hoje considerada, pelo seu histórico, uma das bolsas mais importantes da história da moda. Recentemente, resolveram resgatar essa história, e fizeram inclusive um livro, e aí declinaram as bolsas em três medidas, a mini, a média e a Maxi. Segundo a Silvia Fendi, muito fofo, ela fala que é la nona, la filha e la nipote, a avó, a filha e a neta. Muito fofinho, né? Aí, o que que acontece esse ano? Esse ano eles lançaram uma campanha, não sei se foi esse ano ou ano passado. Eles lançaram uma campanha, BFF, só que ao invés de ser... Hã? Foi esse ano. Foi esse ano? Aí, minha equipe tá falando aqui, obrigada, Yogi. Foi esse ano. Lançaram uma campanha, BFF, só que pra fazer jogo com aquele Best Friends Forever, melhores amigas pra sempre. Só que aí é Baguette Fendi Forever. Ficou bonitinho, né? Você pode olhar no site, tem uns vídeos bem bonitinhos da campanha. Eu preciso de um baguette! Oh, isso não é um baguette, é uma baguette. A Fendi continua com uma linha à venda em loja e também com uma linha que você pode comprar, edição limitada, numerada, que você pode comprar sob encomenda. Ok? Espero que você tenha gostado. Foi, assim, muito bom poder ter o produto. Eu não sei se vocês já viram aberto, mas falando um pouquinho do produto. A alça, ela é regulável, justamente pra cá, bem embaixo do braço. A largura é uma largura mesmo estreita, dois dedos meus, suficiente pra você colocar telefone, carteira, chave do carro. Eu, antes, eu pensava que era baguette porque era uma coisa assim só pra você botar embaixo do braço e ali na padaria. Mas não, era quase isso. Era baguette porque lembrava mesmo essa praticidade de você colocar embaixo do braço e poder ir onde for. O bacana é que esses três furos que permitem você regular a alça, a gente tem que lembrar que em países frios, quando você tá com casaco, você tem mais volume. E muito comum aquelas bolsas que são mais rígidas, você ter problema no inverno. No verão, verdadeiramente não. O fecho com a logo da Fendi, geralmente, esse retângulo prende o fecho. Olha que legal. Quando abre, no interior, tem um bolsinho pequeno pra colocar um documento, alguma coisa. etiqueta, etiqueta da Pretty New. Essa é uma vinda. Oi. Tudo bom? Pra colocar no comentário? Ah, boa ideia! Tá, vou falar com o pessoal agora. Gente, uma ideia sensacional. Até esqueci de agradecer, ó. Vamos fazer o seguinte. Vocês colocam aqui no comentário o que vocês querem saber. E aí vocês colocam a hashtag TT Me Conta. Aí vai ser mais fácil de eu saber do pessoal da equipe aqui, o Yogi, o Marcos, pesquisarem o que vocês querem saber. Tem alguma bolsa? Tem algum acessório? Alguma marca? TT Me Conta. Beijo.